O cunhado do prefeito, funcionário por nome do João Paulo, o concursado do município, artífice e capitaria, aonde se mandar pregar um prego, não dá conta de pregar um prego, mas vai estar. E conversando com o seu S, ele entrou na conversa, falou, não estou conversando com você, estou conversando com o seu S. Já o presidente, eu vi agritindo, com palavras de baixo escalão, e falou que lá não era meu local de trabalho, que eu estava correndo ali, presidente, para pegar os 10%. É o curro do absurdo você escutar isso, um funcionário do município, que quer ajudar o município, e aí eu fico pensando comigo, será se o prefeito Jean, por mais que tenha vontade, a Câmara de Jaru fazendo a sua parte, será se o município dele tem condições de ficar na mão de um vagabundo daquele, seu presidente, que pode não ter outro nome para dar para uma pessoa daquela, é um vagabundo, uma pessoa sem respeito, sem moral, que o único papel do vereador é fiscalizar o que está acontecendo no município. E a pessoa vem com baixo escalão daquele, falando de propina, que realmente, presidente, o que levanta, que deixa em claro, será se não é ele, porque é uma pessoa que está pegando uma função, uma função daquela sem fim lucrativo, que ele não pode exercer cargo no município, que o nepotismo paga ele, para ganhar, acho que ganha 800 reais, um artigo se captaria, será se essa pessoa, ele está só por querendo ajudar, seu presidente? Aí que fica uma pergunta no ar. Eu acho que a função que ele está exercendo no município, nós todos sabemos que a saúde, o financeiro do município, todinho o financeiro da saúde está na mão dele, será se é só por 800 reais que aquela pessoa está ali no município, tirando a sua mulher que está trabalhando no IPJ, ganhando 3.750. Então, presidente, isso deixa a gente triste, mas mesmo assim, senhor presidente, com a honra desde que tem o meu mandato, no momento certo ele vai saber quem está pegando os 10%, porque eu, presidente, graças a Deus, tenho louvado o nome de Jesus Cristo, por ter me dado dois mandatos, graças a Deus, então, porque eu fiz alguma coisa que merecesse estar aqui. Agora, ele nunca viu e minhas contas estão abertas, senhor presidente. E para qualquer pessoa fiscalizar minha conta bancária, minha vida pessoal, da onde quiser que seja. Agora, eu que não posso aceitar, o presidente, eu fico tão irado que não tenho nem palavra para dar para uma pessoa daquela falar o que eu estava fazendo lá. Eu, presidente, falei com o prefeito, ou nós vamos tomar providência, uma pessoa daquela tem que votar para a sua função. Aonde é o presidente? Que eu te falo, se tem um ladrão no município de Jaru, ele é um deles, porque ele é concursado no município, aonde que não sabe nem colocar um tijolo exercido ali, não sabe pregar um prédio.